Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Só para fazer uma brincadeira, presidente, não tem como confundir, porque eu não vou colocar música gospel, não, mas só brincando aqui com o vereador Jovino. Mas, enfim, eu quero aproveitar o espaço aqui para a gente mostrar os trabalhos e os resultados, porque aqueles que me acompanham sabem que eu fiz nisso. Eu não fico aqui em divididas, em discussões muito ideológicas e pouco práticas, dentro de visões extremas. Eu acho que a gente está no mandato para a gente realmente fazer a diferença na comunidade, e fazer a diferença, aprovar projeto, conseguir resultado concreto, significa, dentro de uma democracia, capacidade de dialogar e capacidade de engolir sapo. Porque, muitas vezes, a gente tem que, em diversas reuniões, com pessoas que a gente não gosta, mas a gente tem que separar essa questão pessoal e colocar os interesses comunitários da população no primeiro lugar. Ontem, eu estive lá na escola Oscar Umberrão, onde lutamos durante muito tempo, e aqui eu quero mostrar para a população um exemplo, de boa política. A gente lutou há muito tempo para que a gente tivesse uma escola bilíngue com libras em Blumenau. Eu sempre defendi, com várias ações, conquistas, para olhar com sensibilidade para a população e para a comunidade surda. Fizemos, inclusive, uma importante audiência pública nessa casa. E lá, na escola Oscar Umberrão, numa visita, nós fizemos uma indicação que foi acatada para que a gente tivesse esse curso extensivo também para os pais, para a comunidade, para que a gente não tivesse apenas mil crianças sendo formadas com o entendimento de Libra, e muito me emociona toda vez que lá vou, mas que a gente tivesse também os pais, para que a gente tivesse dentro de casa um entendimento, uma compreensão de sensibilidade, respeito, de amor, de empatia. E lá tem sido um lugar onde está virando um grande foco da inclusão no nosso município, por conta desse direcionamento que eles têm, inclusive, agora, com as obras. A gente sabe das dificuldades que muitos já colocaram aqui, a gente tem acompanhado, fiscalizado, participado das reuniões, eu, assessoria, mas que está se buscando virar esse referencial com modificações para se tornar ainda mais inclusiva. E pude ontem, e participamos também do processo de conquistas, como muitos aqui estão colocando, da busca de recursos, de subvenções, enfim, de emendas, para ajudar de forma concreta na sala multifuncional, onde as crianças, principalmente crianças, do lado da inclusão, estão tendo oportunidades de desenvolver suas capacidades com um olhar atento. E aquelas professoras que vêm realizando um trabalho maravilhoso, mas que fazem uma reivindicação justa, que a gente tem que ter, vereador Jovino, no nosso município, um trabalho maior e complementar, interdisciplinar, com pedagogas, com assistente social, com psicólogas, para que possam orientar os professores e as professoras para poderem ampliar esses trabalhos. Quero também destacar aqui, a gente tem, acho que as imagens, muitos lixos nas ruas, e fazer aqui um registro ao secretário Ricardinho, que tem feito a sua parte, que tem atendido, quando a gente mostra essa cobrança. Mas, fazer aqui e reforçar, eu estou ainda aguardando, há muito tempo, através do Dedeco, uma reunião, e já solicitei aqui diversas vezes, a gente está esperando o líder de governo, para a gente discutir os ecopontos. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem esse abandono de lixo, a gente tem que conscientizar que a população está fazendo de forma equivocada, abandonando lixos por aí, mas a gestão pública também precisa melhorar nessa parte. Eu estou, desde 2019, brigando pelos ecopontos, por uma solução inteligente na destinação dos objetos. Quero também destacar que, esse final de semana, vamos ter feirinhas, e eu sou um grande defensor das feirinhas municipais, nós fizemos uma legislação nessa casa que trouxe segurança jurídica e a garantia, enfim, de alguns avanços que eram cobrados pelas feirinhas, estaremos também acompanhando. E está tendo agora, hoje, amanhã e sábado, os mutirões de castração público, que eu muito me orgulho. Quem me acompanha sabe que essa principal luta que mais deixa meu coração feliz, o quanto a gente batalhou para aprovar a legislação da minha autoria aqui, que tem transformado, e ver a quantidade de animais que nos projetos públicos e privados foram castrados nos últimos anos da cidade, é um sonho que a gente sonhou lá atrás e que diziam que era impossível. E só do público a gente está atingindo 17 mil animais. Isso é fruto de muito trabalho, de muita reunião, de muita conversa, de ouvir muito não, mas de não desistir do objetivo sincero e verdadeiro de fazer a diferença na sociedade. Obrigado.